Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre uma empresa que é a Online Stock Entity que eu não vi ninguém falando no YouTube sobre essa empresa, então eu resolvi trazer para vocês hoje ela aqui. Inclusive se você ver um vídeo falando sobre essa empresa aqui, você deixa o link aí nos comentários para eu assistir e comentar, enfim. Aqui na empresa é uma empresa de investimentos, você compra ações nela e o valor de investimento mínimo é 3 dólares. Eu investi esses 3 dólares aqui, o mínimo, para testar a empresa, eu ainda estou em fase de teste, começando ainda com essa empresa mas eu acho que ela vai dar bastante lucro pelo que ela diz, não é um valor absurdo assim, mas é bastante quanto mais você investir mais você vai ganhar, é claro, né. Aqui tem uma porcentagem simples que a própria empresa te dá, que é de 178%, que basicamente se você investir 100 dólares você ganha 178 e após 30 dias, ou seja, você tira aquilo que você ganhou, você tira aquilo que você investiu e ainda ganha mais 78, então, e o investimento mínimo é de 3 reais, 3 dólares. Aqui embaixo tem um pequeno resumo que a empresa fala como funciona, fala as coisas básicas aqui, aí tem um... você pode fazer o pagamento para a empresa em Visa, Mastercard e esses outros aqui. E quando você for retirar, você pode retirar só pelo Paypal ou pelo Bitcoin. Aí... Foi mal a galera passar um caminhão aqui na frente e vai passar outro daqui a pouco. Mas enfim, continuando aqui, essa empresa você compra ações de negócios que estão começando ou negócios que já estão há bastante tempo. Enfim, é uma empresa que eu acho que vai dar bastante certo. Quando você atingir o valor de 16 dólares, você já pode estar aí tirando, mas eu acho que isso não é muito recomendado fazer, né. É melhor você reinvestir para ganhar mais e tal. E a retirada leva de 2 a 3 dias para ser efetuada no banco lá que você resolver tirar, né, Paypal, enfim. Aí você compra aqui essas ações de empresa, da empresa que você quiser. Eu aqui comprei uma ação só, só para ver no que ia dar. Eu não ganhei muito, mas foi um pequeno ganho aí que eu tive. Como eu investi o valor mínimo, eu ganhei pouco, eu não ganhei muito, mas já é alguma coisa, não é mesmo? Eu investi aqui nessa empresa ontem e já estou... Eu investi 3 dólares e eu já estou com 4 e... 4 e quanto mesmo? 4 e... 49. Ou seja, eu já ganhei 1 e 50. 1 dólar e meio desde o tempo que eu investi que foi ontem. E... Mas enfim, gente, com tudo a isso, né, eu acho que isso é o que eu tinha para falar. Se você tiver alguma dica sobre essa empresa e se você souber bem como se trabalha nela, você pode deixar aí nos comentários, que toda dica é sempre bem-vinda, né. Deixa seu curtir aí no vídeo se você gostou e se inscreva no canal para receber todos os próximos vídeos. É isso, até mais.